Sucesso em Pantanal com Guta, Júlia Dallavia começou a carreira artística bem cedo, aos 5 anos de idade. A vida de artista da jovem é uma dessas conquistas que vieram com o apoio dos pais. Saiba quem é o pai de Guta de Pantanal. Atriz é filha de Glória Pires? Conheça os pais de Guta. Aos 5 anos, Júlia se interessou pelo teatro e começou a se dedicar à arte. Ela também foi modelo, estrelou comerciais de televisão e apareceu em revistas. Depois de atuar em algumas peças, o primeiro trabalho de Júlia na televisão finalmente aconteceu em 2006, aos 8 anos de idade. Ela apareceu no filme O Cavaleiro Didi e a Princesa Lili e pouco depois, no especial Xuxa e as Noviças, em 2008. A estreia de Júlia nas novelas aconteceu com Em Família, de 2014. Ela apareceu na primeira fase do folhetim com Helena Proença. E após isso, exceve várias produções importantes da Rede Globo, como Justiça, Velho Chico, O Outro Lado do Paraíso, entre outros. Em entrevista, a intérprete de Guta já revelou que a mãe é sua melhor amiga e que foi a melhor ajuda durante o processo de sair da casa dos pais e encontrar um lugar para morar sozinha. Mas, afinal, Júlia da Lavia é filha de Glória Pires? Quem são os pais de Guta de Pantanal? A atriz não é filha de Glória Pires. A confusão se deu porque Júlia já atuou ao lado da veterana na novela O Outro Lado do Paraíso. Na trama, elas viviam mãe e filha. Outro fato é que Júlia da Lavia possui imensa semelhança com Antônia, segunda filha de Glória. As duas são frequentemente confundidas pelo público. Glória Pires é mãe de Cleo Pires, de seu relacionamento com Fábio Júnior, e Antônia, Ana e Bento, filho do casamento com o músico Orlando Moraes. Júlia da Lavia é filha de Márcia da Lavia com o advogado Fernando da Lavia. A jovem é natural do Rio de Janeiro e nasceu em fevereiro de 1998. Com o sucesso da personagem, o público vem tendo curiosidade para saber como será o final de Guta no remake. A filha de Tenore, Pantanal, vai ficar com Marcelo. O casal sofre altos e baixos por acreditar durante grande parte da trama que são meio-irmãos. Porém, após a revelação da mãe do rapaz que eles não dividem laços sanguíneos, o romance finalmente pôde acontecer. Ela engravida do amado e se casam no último capítulo da novela. Até agora, nada indica que o desfecho da personagem será diferente, pois Bruno Luperi tem repetido os passos da versão da manchete com fidelidade. Legenda Adriana Zanotto